Eu não sei o que é que tinha de dar Nem que sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Sem alguém O que é mais envergonhado Que eu por ser desajeitado Nunca foi a mais falar E só não sou eu E é o tempo que perdeu Sabes que só bem sou eu E agora vou-te contar Sabes lá O que é que eu tenho passado Estudei por fazer sinais E tu não tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chegou o tempo O tempo de te falar Eu não sei o que é que tinha de dar Nem que sei Ele está frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Posso crer Que ainda tu estou é ligeiro Fico a espera o dia inteiro Para poder desabastar Para poder desabastar Mas como sempre Chega a hora da verdade Volta-me uma vontade Acabo por calar Falta-me um jeito Eu não sei o que é que é que é que é que é isso Aprendi uma ontem, só que já me esqueci Então olha, só te quero a ti Eu não sei o que é que te ai de dar Te ai de dar, mas te sei Eu vejo as frases bonitas Mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci Então olha, só te quero a ti